Para quem ainda não viu, lançámos um novo Q&A no Instagram do Pump Addicted, onde vocês podem deixar as vossas perguntas e os teus coaches vão dar-te a resposta. Fitness, nutrição, descanso, suplementação, passa por lá, participa! Segunda-feira é dia de treino, bem cedo dizia que se é workout já agora, ontem lançámos um novo vídeo no canal do YouTube, vale a pena ver-se, swipe up! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Aqui não é que há água com limão, aqui é limão com água, já estou a preparar o meu e o da menina. Pensavam que a dieta de culturista é só o peito de frango? Ou até ao final desta semana vou virar verde? Ou até ao final desta semana vou virar verde? Ou até ao final desta semana vou virar verde? E aí? E aí? Legenda por Sônia Ruberti